Já que eu cheguei aqui, eu já não quero ir lá Subi, perdi, vim, pra lá não vou voltar Já que passei por caminhos que eu nem sei Não me esqueci de onde eu vim Histórias que eu contei, de onde vim, não sei Eu vou cantando até lembrar De qualquer ponto da estrada eu conto pra me curar Histórias que eu contei, de onde vim, não sei Eu vou cantando até lembrar De qualquer ponto da estrada eu conto pra me curar Eu vou cantando até lembrar Já que eu cheguei aqui, eu já não quero ir lá Subi, perdi, vim, pra lá não vou voltar Já que passei por caminhos que eu nem sei Não me esqueci de onde eu vim Histórias que eu contei, de onde vim, não sei Eu vou cantando até lembrar De qualquer ponto da estrada eu conto pra me curar Histórias que eu contei, de onde vim, não sei Eu vou cantando até lembrar De qualquer ponto da estrada eu conto pra me curar De qualquer ponto da estrada eu conto pra me curar De qualquer ponto da estrada eu conto pra me curar